Deus O meu coração Só sabe Te adorar Instrumento sou Vem me usar Deus, eu quero declarar Ninguém vai me calar Só a Ti, Senhor Eu vou adorar Não posso me vender pra este mundo mau Eu não vou abrir mão da minha comunhão Nabucodonosor pode até tentar Prefiro a fornalha do que me prostrar Diante dos manjares não posso ceder Nem ouro e nem prata vai me fascinar O Deus a quem eu sirvo tem todo o poder Das mãos de Babilônia Ele vai me livrar Deus O meu coração Só sabe Te adorar Instrumento sou Vem me usar Deus Deus Eu quero declarar Ninguém vai me calar Só a Ti, Senhor Eu vou adorar A voz de Deus A voz de Deus ecoa como um trovão Aonde está aquele que não se calou Quem não foi seduzido pela ambição Quem não trocou a bênção pela maldição Aonde está aquele que não se dobrou Que mesmo o amor daçado ainda assustou Quem não pegou a fé e jamais vai negar Eu vou de Suas mãos onde você está Deus O meu coração Só sabe Te adorar Instrumento sou Vem me usar Deus Deus Eu quero declarar Ninguém vai me calar Só a Ti, Senhor Eu vou adorar Deus O meu coração Só sabe Te adorar Instrumento sou Instrumento sou Vem me usar Deus Eu quero declarar Ninguém vai me calar Só a Ti, Senhor Eu vou adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar, Senhor Eu vou te adorar Eu vou adorar Eu vou te 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 adorar O que é isso?